No começo eu achei que o projeto Artista Urbano seria algo que eu usaria mais como uma fonte de renda, assim. Graças a uma mina que apareceu na minha vida e a arte urbana entrou na minha vida, assim, graças a uma menina que eu queria sair com ela e não tinha dinheiro, cara, pra sair com ela. Com os saques guardados no armário e eu resolvi ir pra rua fazer um som. Na cidade de Catão, Goiás, eu fui, né, fui tocar na rua e cheguei lá e fiz um som lá. E aí, tipo, 40 reais, assim, na hora lá eu fiquei muito feliz, assim, né, e eu falei, pô, 40 reais, cara. Na hora eu ganhava 40 reais, então eu pensei que se eu tocasse três dias em seguida, nessa mesma hora, eu merecia 120 reais. Então eu pensava assim no começo. Então eu caí pra rua, assim, com um projeto totalmente leigo, totalmente avoado, digamos assim, e eu não imaginava o que me esperava, assim, sabe? No começo o projeto era bem solo mesmo, assim, só eu e o saxofone. Eu tocava, quando era cor de rosa, nego gato, essas músicas, assim, avião sem asa, tudo só eu e o saxofone, assim, meio acústico mesmo, assim, totalmente diferente. Eu fui pra Anápolis. Anápolis aconteceu uma situação muito doida lá. Eu conheci lá uma família muito legal. E foi lá em Anápolis que eu vi que o projeto Artista Urbano não seria só um projeto financeiro de vida. Tendo essa história aí de Anápolis em outra oportunidade que eu estiver falando a respeito das minhas histórias que aconteceram após eu começar a tocar na rua aí, da Artista Urbana, hein, galera? Daria um fruto muito maior do que eu tava pensando depois de passar por Anápolis e comecei a seguir em frente em outras cidades em Goiás. Até que eu tive ideia, graças ao meu brother Paulo Cabral, que Didi ir pra Santos. Se eu fosse em Santos, nunca mais eu sairei de lá, porque realmente, de fato, é muito bom em Santos. E pra algo que eu faço, tocar saxofone, assim, a galera é muito receptiva mesmo. Gosta muito de cultura, de música instrumental, assim. E o dinheiro da passagem, fui pra Santos, tirei documentos como ID Jovem, conheci aplicativos como Blablacar, comecei a pensar em viajar mais, assim, né? E fui pra Santos. Cheguei em Santos, assim, era muito engraçado, porque eu não conhecia nada, e ia acostumado em cidade pequena, igual a minha cidade de Natal, o Catalão. Eu fiquei muito perdido em uma instância. Mas foi o primeiro ponto que eu montei o meu saxofone pra tocar. Eu senti que ia acontecer alguma coisa diferente naquele lugar, porque era um lugar muito vibe positivo, muito alto astral, pessoas muito positivas. A cidade daquele local me abraçou muito, assim, muito, 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 muito. Curtiu muito o meu projeto e levou mesmo, assim, pras outras pessoas fazer um vídeo, compartilhá-lo. Rapidinho, a galera tava contratando para casamento. Mas isso é um resumo muito, muito, muito resumido. Eu vou contar muito mais aí no meu e-book pra vocês. Eu vou estar falando aí a respeito de como é pra ganhar esse dinheiro na rua. Ter dicas para quem quer ganhar dinheiro, quem é músico, que tá desempregado e procurando emprego. Às vezes você tá dando bobeira. Era pra você estar com dinheiro no bolso, você não tá sabendo o jeito de trabalhar. Com a experiência que eu tenho de arte de rua, eu vou estar deixando aí nesse e-book pra vocês dicas de como você melhorar o seu faturamento, de você melhorar a sua autoestima, de você melhorar a sua performance, a sua apresentação. Em muito breve, eu vou estar deixando aqui o lançamento 2020 aí pra vocês, hein? Vou estar deixando o e-book pra vocês, tá adquirindo aí R$29,90. Vai ser o preço do e-book. E você vai aprender também a ganhar dinheiro com a sua arte. Desde já eu quero pedir que siga meus canais na internet, siga o YouTube, siga o Instagram, siga as redes sociais, fanpage, facebook e também tem o WhatsApp 649-9946-6287. E você vai aprender também a ganhar dinheiro com a sua arte. E você vai aprender também a ganhar dinheiro com a sua arte. E você vai aprender também a ganhar dinheiro com a sua arte. E você vai aprender também a ganhar dinheiro com a sua arte. E você vai aprender também a ganhar dinheiro com a sua arte. E você vai aprender também a ganhar dinheiro com a sua arte. E você vai aprender também a ganhar dinheiro com a sua arte. E você vai aprender também a ganhar dinheiro com a sua arte. E você vai aprender também a ganhar dinheiro com a sua arte. E você vai aprender também a ganhar dinheiro com a sua arte.